O maior espetáculo da terra é... Sábado. Emoção e velocidade no Grande Prêmio do Texas, ao vivo. Vamos torcer por mais uma vitória de Hélio Castro Neves. Xaninho, vence o Brasil! Neste sábado, 9h20 da noite, é o Brasil a caminho da liderança na Fórmula Indy. Tá na Copa, tá na Band. O Brasil! Tchau!